Música Bem aqui em Indaiatuba, tudo bem Sérgio? Tudo bem. Olha, eu estou percebendo que no seu estoque você realmente consegue oferecer aqui em Indaiatuba também toda a linha Zero Kilômetro Ford. Sem dúvida, estamos aqui com toda a linha Ford, a concessionária completa e aí estamos aí com os produtos. Agora vamos estar apresentando para vocês algumas ofertas, preços imbatíveis, taxas. Vamos estar acompanhando agora com a Kátia e mostrando para vocês tudo aquilo que a gente tem de bom. Exatamente, Zero Kilômetro Ford também em Indaiatuba é Ford e o tempo. Aliás, nós queremos começar com o carro que ele está com uma cor diferenciada e vou te dizer que está bonito, Sérgio. Está linda, sem dúvida nenhuma. Esse carro é um EcoSport 2014, esse carro preço de tabela dele, R$ 56,990. Completasso, né? Completasso. Essa, na verdade, ela é o primeiro catálogo do EcoSport. No EcoSport nós temos aí vários catálogos mais completos. Essa, além dela ser, falando aí que é o primeiro catálogo, mas ela é completa. Ar, direção, vidro, trava, airbag, ABS. É o carro mais procurado hoje da categoria. Exatamente, e é 2014. 2014. Certo, preço de tabela qual que é, então? Preço de tabela R$ 56,990. Porém, uma condição diferenciada, que é uma oportunidade de negócio por R$ 54,990. Legal o desconto, hein? E não tem só isso, não. Tem mais uma condição. Opa! Vai levar com o IPVA total pago. Sério? IPVA 2014 total pago. Entendeu a oportunidade? Só que na Ford Tempo. Tá. Quantas unidades é esse preço? Esse carro eu tenho duas unidades. Entendeu? Só duas unidades. Então tem que correr, tem que vir pra cá. Tem que correr, vem pra cá. Porta bonita e é oportunidade mesmo, tá? O que você vai sugerir agora pra gente? Vamos dar um tiro aqui? Vamos lá, sugerir uma outra oportunidade muito boa. É um Focus. O Focus nós temos toda a linha Sedan e Rete com uma condição também diferenciada. Legal, ótimo. Com taxa zero. Ah, é? Taxa zero. Então vamos lá, eu dou uma entrada. Uma entrada, metade, 50% de entrada. Certo. O restante você vai pagar em 36 vezes sem juros. Vai pagar nada. Nada de juros? Nada de juros. É oportunidade mesmo. É oportunidade. E você tem a pronta entrega aqui em Dariatuba? Tem a pronta entrega aqui em Dariatuba. Entendeu? Tem o Sedan, né? Se puder mostrar o Sedan, eu tenho o Sedan aqui bonito. Ótimo. E tem o Rete. Tem o Rete. Então assim, tá aqui. Pronta entrega. É fechar o negócio e fácil. Fácil pra ir embora de carro novo. É isso aí. Aqui tá muito fácil. Sem juros. Sem juros. Entendeu, né? Agora, como tá bonito o New Fiesta. Tá lindo. Esse carro, ele realmente é o lançamento da Ford na linha New Fiesta Sedan. Espetacular. Sedan. Nós já tínhamos aí, né, há pouco tempo o lançamento do Rete. Agora chegou o Sedan. É um carro da categoria aí, o mais completo. Todas as revistas estão falando muito bem do carro. Certo. Todos os comparativos de economia, de ergonomia, de segurança. É um carro completo e esse é o carro. É o carro do momento. Olha, sem falar no design, que ficou show. Design, show, show. Espetáculo. Maravilhoso. Esse em condição especial, também posso vir pra cá negociar? Também, pode vir negociar. Também estamos à disposição pra qualquer tipo de negócio. Aceitamos carro seminovo na troca. Ótimo, isso é importante. Venha pra Indaiatuba porque tem a pronta entrega. Bom, enquanto o Zé vai dando um giro aqui pelo estoque, já quero lembrar que a concessionária aqui em Indaiatuba também é completa, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui também assistência técnica. Ótimo. Com profissionais treinados na fábrica. Ótimo. Os mecânicos todos treinados. Temos também peças originais de fábrica. Então, assim, foi bem como você falar. É uma concessionária completa. Todo serviço terceirizado. Aqui vocês podem dar uma olhada, né? A equipe. A equipe. Maravilhosa. Então, assim, realmente é. É uma concessionária completa. Não é frisando muito bem. Não é só um ponto de vendas. É uma concessionária aqui no interior, em Indaiatuba, completa. Tudo para te oferecer de melhor. É a Ford Tempo, certo? Vamos fechar agora? Vamos fechar com esse carro, com o Fiesta Sedan Rocan 1.6 completo. Esse carro completo mais airbag EBS, que agora está sendo exigido por lei. Exatamente. Esse carro já tem, 2014. Ótimo. E também com uma condição muito diferenciada. Manda, manda para a gente. Vamos mandar, vamos lá. Esse carro, R$ 36,990. A tabela dele é R$ 39,990 por R$ 36,990. Ótimo. E vai levar mais um presente. Manda. Vamos lá. Adoramos presentes. E PVA total grátis. Ótimo. Total pago pela Tempo, 2014. E se vier até, vamos falar aí, até no sábado. Nesse final de semana. Nesse final de semana. Tem mais presente. Ah, é? É só vir falar comigo. Vem a procurar aí. É fácil. É o senhor. A nossa equipe de venda está aqui, pronta, preparada, treinada para te atender, para te fazer o melhor negócio. É só aqui na Tempo Ford Indaiatuba. É isso mesmo. Telefone para a gente. Vamos lá? Estão te esperando. Venha. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clique aqui, navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Agora nós estamos com o Odair aqui na Adara Mackenzie. É, na Avenida Mackenzie, bem próxima ao Shopping Guatemi, não tem como errar. E quem compara? Compra na Adara, com certeza. Motivos não faltam. Bom, em primeiro lugar, a Adara Chevrolet faz parte do grupo Andreta. Você me disse, o maior grupo de concessionárias do interior paulista. Exatamente. São mais 20 anos de tradição em Campinas, realizando seus sonhos. A Adara, são 20 anos em Campinas. Olha que maravilha. E olha, você está cobrindo qualquer somento? Cobrimos qualquer oferta, pode trazer. Então, tá certo. Vamos começar falando do Onix. Vamos. Ele já vem completo? O Onix, ele já vem de série, olha só. Ele já vem com airbag duplo, ABS, ar quente, direção hidráulica, a coluna de direção com regulagem em altura, rodas aro 14 com calotas integrais. Certo. Aí, se eu quiser levar ele completar, você também tem essa versão espetacular. Temos também. Ele tem versões 1.0 e 1.4. Ótimo. Linha LS 1.0, temos LT e LTZ 1.4. Aí você tem também o 1.4, no caso, essa versão que a gente está demonstrando agora é a versão LTZ, que vem com esse sistema MyLink, que é uma tela de touchscreen, que é uma revolução do sistema de som que a GM lançou nesse carro e ela está, aos poucos, estendendo para toda a linha. Você pode colocar vídeos, música, GPS através do seu smartphone, conectar o seu telefone com o Bluetooth. Enfim, é um carro que realmente a GM acertou. Com certeza. O público jovem está pirando nesse carro, né? Aliás, você tem vendido muito para o público jovem. Agora, vamos lá. O Onix a partir de quanto? Olha só. O Onix 1.0 LS a partir de R$ 29,990. Ótimo. Se eu quiser financiar, tem taxa especial nele? Olha só. Nós estamos com uma promoção exclusiva nossa do Grupo Andretta. Opa. Você vai comprar o seu carro linha 2014 e só vai pagar em 2014. Certo, porque esse já é 2014. Esse já é o 2014. Então, só começa a pagar em 2014. Como que funciona? Eu dou uma entrada agora. Uma pequena entrada e a primeira parcela só para o carnaval. Entendeu, né, meu amigo? Aí fica bom demais. Excelente. Excelente. Agora, vamos chegar aqui. Olha, a gente vai falar um pouquinho de spin. Carro para família, né? É um carro familiar, tá? É um carro bem bacana. É um dos grandes lançamentos da Chevrolet. Certo. E olha só, ela já vem completa de série, tá? Ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, airbag duplo frontal, ABS com EBD, cobertura do porta-malas, banco de motorista com regulagem em altura, enfim, o carro bem bacana. Essa versão que nós estamos mostrando aí já é a versão LTZ, tá? Tem disponível com sete lugares, tanto no manual quanto na automática. Ótimo. Que carrão, né? Espaçoso, confortável. Vamos lá. Esse você vai fazer a partir de quanto? Olha só, a Spin LT a partir de R$ 44,590. Excelente. E tem taxa especial aqui. Taxa super especial. Olha só, com uma pequena entrada e taxa de 0,99% ao mês. Entendeu o recado, né? É oportunidade mesmo. Agora, vamos lembrar que aqui você encontra toda a linha Chevrolet, zero quilômetro, a pronta entrega. A pronta entrega. E olha só, nós estamos em dois endereços, temos mais de 350 carros a pronta entrega. Em estoque pra você. A opção é que não falta. Exatamente. Então, de repente, você fala assim, eu quero Celta, eu quero Prisma, eu quero S10, eu quero Cobalt. Tem tudo a pronta entrega. Toda a linha pronta entrega 2014 já. Certo. E agora nós vamos falar sobre mais um carrão, é isso? Vamos sim. Esse é um dos grandes lançamentos da Chevrolet, é o Sonic. Nós temos ele na versão hatch e na versão sedan. Essa versão hatch é a versão LTZ. O Sonic, ele está com uma promoção também imperdível. Nós estamos com um lote extra que nós recebemos. Opa, opa, isso nos interessa? E olha só, nós estamos com um preço também muito especial. Certo. A partir de R$ 45,990 você já leva esse carrão que já vem de série. Olha só, rodas 15 polegadas de alumínio, vem com CD player, com controle no volante, vem com trio elétrico, computador de bordo, airbag duplo, ABS, alarme. Enfim, é um carro completasso, por um preço super especial. A partir de quanto? R$ 45,990. E é só esse lote que você recebeu, acabou não tem mais. Exatamente, acabou não tem mais, portanto vem correndo. É isso mesmo. Agora vamos lembrar a condição especial de financiamento que você pode ter aqui, tá? Inclusive no Zero Kilómetro e também no Semi Novos. Você não está vendo? Temos um pátio também no Semi Novos. E olha só, você financiando com a gente, você só vai pagar a primeira parcela só o ano que vem. Entendeu o recado, né? Vamos anotar o telefone daqui? 3755-4444, estamos atrás do Shopping Guatemi, pertinho aqui. Não tem como errar na Avenida Mackenzie. E nós já gravamos na loja também em Jardim do Trevo. Fica mais fácil para você ali na saída para São Paulo, né? Paralela Prestes Mais. Paralela Prestes Mais, facinho o acesso. Ótimo! Então venha para cá, condição de financiamento especial. Toda a linha Chevrolet Zero Kilómetro, a pronta entrega, meu amigo. E quando a condição é especialista, mas não dura para sempre. Tem que correr para cá. Porque vamos lembrar, quem compara? Compra na Dara, com certeza. Está cobrindo qualquer orçamento? Sem dúvida. Entendeu o recado, venha. Correndo. Já ouviu falar do portal procuro-seu-imóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário. Sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E o seu anúncio ainda sai na TV. Para comprar, para vender, para alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica especializada. Saiba mais em procuro-seu-imóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio. Bom, eu cheguei aqui na Bianco Multimarcas e olha só o que eu recebi. Ai, ai, ai. Quero entender isso. Me explica, Bianco. O que é isso? Espera um pouquinho. Pessoal, eu estou nadando. Sabe por que, pessoal? Eu estou de colete nadando porque a concorrência está morrendo na praia, Vanessa. É brincadeira. Olha aquele plano lá que eu vou te falar. Aquele plano para janeiro. Aquele plano, você pega um dinheiro para pagar o CPTU na escola. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer meus amigos de Pindamonhangaba, Paranapiacaba, Itacoaquecetú. É, mãe. Você está pensando que é só vocês que recebem cliente fora? Eu recebo o salão de Pindamonhangaba, Itacoaquecetú. É, fala em Pindamonhangaba. Está chique. É, e quer saber mais? Hoje nós temos oferta aqui na semana passada. Arrebentando, hein? E vou falar uma coisa, hein? Estou de colete, sim. Óculos de escuro por causa desse sol. Colete por quê? Porque eu vou salvar todos meus amigos. E tem muita gente que vai nadar, nadar. E vai morrer na praia. Ai, ai, ai. Deixa eu ver uma coisa. Você quer ver uma coisa? Não vai dar certo em mim. Quer ver? Toma uma olhada nesse cibre. Mostra. Que carrão, Bianco. Vanessa, 2004. É brincadeira. 2014. Fala pra mim qual é o revendedor que tem um carro 2014, semi novo. Lógico que é semi novo, 2014, pra vender. Difícil, hein, Bianco? Esse carro está lindo demais. Teto solar é o top. Top de todos. Teto solar, alofório, câmara de ré, tudo como vocês estão vendo aí. Top de mim aqui na Bianco Multimarãs. Gente, sabe quanto é um carro desse zero? 87 mil reais. Certo. 80. Sabe quanto eu vou fazer esse carro? 76,990. Nossa, preço bom demais. Muito bom. Ó, quer saber uma coisa? Sim. Quer dar uma entrada de 24 mil, você vai pagar 48. Ô, Franciscinho, chega aqui, chega aqui. Chega aqui. Tá vendo esse automóvel aqui? Esse monstro de carro? Vai nadando, bem. Vai nadando. Porque eu vou te fazer 24 mil. Você vai passar no cartão de crédito comigo em 10 meses. 24 mil, divide em 10 a entrada. Você não tem cartão de crédito? Vem pra cá com o tipo, faça em cheque. Você não tem cheque? Vem pra cá, traz a sogra, papagaio, que a gente faz um pacote e você deu a entrada. Vai levar o carro. Sabe quanto? 24 passados? 1.739. 1.739. Esse carro, meu. Você quer mais o quê? Fala pra mim. Nadou, nadou, morreu aonde? Fala pra mim. Morreu na praia. Ai, ai, ai. A concorrência é morrer na praia. Vou repetir, 76 mil, 990, a entrada é 24, 48 passados, 1.729. Quer mais? Quero. Então vem pra cá. Partiu bonito. Manda pra gente... Vou pra esse sul. Sul. Ó, 2012, 2012, tô nadando, hein? 2012 com câmera de ré 1.6, completo roda, com tudo esse carro. 2012, 45, 990, 45, 990, uma entrada de 14 mil, 48, Francisco, ó, é 48 parcelas aqui. Eu disse 48, 48, tá? Olha, eu quero mandar um abraço pro meu amigo, sabe da onde? Da onde? Frankelândia do Sul. Ninguém vendeu o carro pra Frankelândia do Sul, ninguém vendeu. Aqui eu vendo o carro pra Frankelândia do Sul, vende sim, sabe? O nome dele sabe como é? Mastro Baldo, Mastro Baldo, um abraço. Você também tem carro bom, vende longe, comprou os carros aqui. Eu sou Mastro Baldo, vende aqui, comprou carro. Você quer o bolo da parcela? Sim. Então vamos lá, sabe quanto? 1.059, 48 de 1.059. Nesse carro... Ah, recebi uma ligação agora. Quando eu começo a pagar? Quando eu começo a pagar? Só em janeiro? Somente em janeiro, bem. Você só começa a pagar em janeiro de 2014. Fantástico! O que mais? Mas janeiro tem contas. Então faz o seguinte, vem pra cá, você começa a pagar agora, eu te dou 2 mil, 2.500, 3 mil, dependendo do carro, eu te dou um dinheiro pra você, pra você começar a pagar suas contas em janeiro. Alivia tudo, tem dinheiro em janeiro e tem carrão na garagem, tá entendendo? Tudo bem, vamos nesse vectro aqui, ó. Vem aqui. Que bonito, rodas de liga leve, fantástica, coisa maravilhosa. Olha, esse vectro aqui é o Elegance 2011, também novo, 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 novo esse carro, tá? Esse carro, se não me falha a memória, tá com 25 mil quilômetros. O preço desse carro, 39,990, com entrada de 12 mil, 48, ó, 48 parcelas de 929. Quer pagar em janeiro? Você começa a pagar em janeiro, eu pago as três primeiras parcelas, eu pago 48, 47, 46. Se você pagar agora, o que que acontece com você? Eu te dou dinheiro em janeiro pra você pagar suas contas como IPVA, IPTU, como falta um minuto. Eu vou falar de um carro rápido, ah, vocês sabem qual o plano, sabe? Então vamos nadar, nadar, que tu não é problema. Ah, o Cruze, por exemplo. Você tá procurando um, semi novo, vem pra cá. Tem, Cruze tem, Sandero tem. Olha, é barato esse carro, hein, é barato. Aqui na Bianco Multimáticas, vai Bianco, mostra pra gente. Civic, 2002, de 22,990, 19,990. Uau! 19,990. Ó, casinho, 2005, de 12 mil, 990, 11,990. 11,990. Fit, 1.5, 2010, de 38,990, 35,990. E pra matar pra já, Zafila, 2001, de 21,990, 18,990. Vamos nadar, vamos nadar, por quê? Porque a concorrência vai morrer na praia. Fui, tchau. Tchau, tchau. Quem quer um semi novo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um semi novo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clica aqui, ó. Navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade. Todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. E, claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser pra fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Presta atenção que chegou a vez da Renovalec. E o setor de semi novos, meu amigo, minha amiga, tem tanta coisa boa. Ó, regala os olhos, presta atenção, porque vem oferta boa na telinha. Bassão, não me deixa mentir, né? E pra começar, olha só que belezinha. Manda pra gente esse carrão aí. Isso aqui é uma Dancer automática, tá? 2.0, completíssima, baixa quilometragem. É um carro que, do ano quando tirou zero, colocou 10 mil reais de acessório. E tá aqui como semi nova pra ser vendida. De 59,900 por 55,900. Ao lado tem ali também aquele acessório que eu acho que faz toda a diferença no visual do automóvel, né? Sem dúvida nenhuma. Fica muito bonito. Retrovisor cromado. Tá aberto esse carro? Tá. Olha só, gente. Dá uma olhadinha na parte interna. Airbag, ABS. O preço dela, vamos repetir? 59,900 era o valor. Pro nosso programa? Olha, só pro programa, hein? 55,900. Gente, mas olha só uma dica. Não esquece de falar que você acompanhou o nosso programa. Já vem com o preço na cabeça, tá? Fala, olha, eu acompanho o portal AutoShop e o preço é tal. Porque senão o preço que vai ser praticado é o normal daqui do pátio, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Fala que você viu na TV, no programa, que a gente faz o preço promocional. Legal, hein? Agora tem mais oferta boa. Tem carro pra todos os gostos, né, Basson? Com certeza, a gente tem um Cliozinho aqui, 2010, esse carro, o valor dele, normal de mercado, é 18,900. A gente tá fazendo, esse valor é 16,900 esse veículo, ou uma entradinha e parcelinha de 399. Parcelinha de quanto? 399. Tá vendo? Um carro com parcela de 399. Semi novo, 2010, bem cuidado. Você vai tirar aqui. E com qualidade, muita qualidade. Na Renault Valec, gente, olha só que qualidade pra você garantia e procedência. Vale lembrar que tem várias opções aqui no pátio, mas tem um site também, valecrenot.com.br, você pode acessar, tem mais de 200 ofertas pra você ver lá e se deliciar, tá legal? E aqui no pátio tem mais um carro acessível? A gente tá com o Classic LS 2012, baixa quilometragem, esse carro preço praticado, 23,9, na promoção, 21,900. Preço bom, hein? Caprichou! Tem parcela boa também neste carro? É entrada e mensais a partir de 449. Venha consultar muito mais, o telefone daqui é o 30? 37-3200. Ligue agora mesmo, tire suas dúvidas. Agora, quer um carro pra família? Um carro legal, bem conservado? Olha, eu babei ao ver esse carro. Bassão, fala dele pra gente, bonito, esse carro, hein? É uma Tucson 2012, mecânica, tá? Ela é bem conservada, único dono, tá na garantia de fábrica, inclusive. Preço praticado de mercado, 54,900. Aqui na Valec, 49,900. Só pra quem viu o programa, hein? Legal! E tem o site valecrenot.com.br, acesse. Você vai ver esta maravilha e muitas outras. São mais de 100 ofertas, 200 ofertas pra você lá no site. O telefone é o 3037? 32,00. Ligue agora mesmo. Vamos que tem muito mais pra você. Agora, outro carro pra família, bem espaçoso também. É uma Space Fox 2012, tem 25 mil quilômetros, é um carro completinho. Esse carro praticado em Campinas é 39,900. Aqui na Valec, 37,900. Descontão pro nosso programa Portal Autoshop. Estou gostando, Bassão. Está caprichando nas nossas ofertas e no desconto pro nosso programa. Você aí de casa é quem sai ganhando, então aproveita, tá? Aí, mais uma oferta pra gente. A gente tem o Megane aqui, 2011, 1.6, dinamic, completíssimo. Tem 51 mil quilômetros, exclusivo, é o único dor no carro. Não tem um detalhe, o carro em perfeitas condições, 1.6 flex, mecânico. Esse carro praticado, 36,900. Aqui na Valec, 33,900. Olha só, um desconto que você merece, que você procura. Estava esperando uma oportunidade, então, pra comprar o teu carro? Acabou de encontrar aqui. Então, aproveita as oportunidades. Aí você fala, Vanessa, acabou? É claro que não, chega mais. Chega mais que tem aqui agora. Vamos falar desse utilitário também. É uma Estrada 2013, Adventure. Esse carro praticado, 46,900. Aqui na Valec, 44,900. Preço bom. Agora me diga, Basson, aceita o carro da pessoa como parte de pagamento? Dá o seu carro como parte de pagamento e a gente financia até em 60 vezes. Ou 60 vezes sem entrada também. A gente pratica com a primeira parcela pra janeiro. 30, 37? 32,00. É, o telefone pra você ligar agora. Anotou, facinho, né? 30, 37, 32,00. Bom, e eu quero mais uma oferta boa, então, pra gente finalizar esse bloco. Temos um Logan aqui, Authentic 1.0, completíssimo. Esse carro, ó, pra quem viu no programa, 16,900. Eu peço 21,900 na loja, 16, preço de nota fiscal de entrada. Descontam de mais de 4 mil reais, é isso? Pra quem viu o programa. Sim, então, gente, seja inteligente, use a cabeça, venha pra loja, fala que você acompanha o nosso programa e tenha descontos especiais como esse que você viu agora, neste comercial feito pra você. O endereço daqui, então, Basson? É a Avenida John Boydum Lomp, 665. O telefone é o 3037? 32,00. E valecrenot.com.br. Acesse. Já ouviu falar do portal ProcuroSeuImovel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário. Sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E o seu anúncio ainda sai na TV. Pra comprar, pra vender, pra alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio. E tem Localiza Seminóveis aqui na Teodureto de Almeida Camargo. Fácil, porque é atrás da Lagoa do Taquarau. Muito fácil de encontrar, certo, Valdeir? Próximo do Colégio São José, facinho, facinho. Ótimo. E a loja é enorme. Tem um pátio realmente imenso. Vai vir de longe essa loja. Bom, chegou aqui, o que você tem que saber? Os veículos são novos, realmente novos. Ano 2012, 2013. Alguns com garantia de fábrica ainda, né? Sim, sem dúvida. Ótimo. Quilometragem real você garante? Quilometragem real garantida. Ótimo. E o melhor preço? Também. Tá aí pra você. Vamos começar, então, falando deste Gol aqui? Vamos lá. Novo Gol G5 2013, modelo já 2013. Certo. A vista a partir de R$ 26,490 ou entrada e parcela de R$ 549. Entendeu? Ele é 2013. É carro pra você chamar de novo. O preço tá excelente. E o financiamento também. Aí no financiamento, uma loja como essa daqui, recebe o usado como parte de pagamento? Recebemos o usado como parte de pagamento. Trabalhamos com todas as financeiras do mercado. E mais uma coisa. Presta atenção. R$ 10 mil até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Entendeu? A sua entrada de até R$ 10 mil você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Aí fica fácil demais. Aproveita. Já leva este Uno. Ele tá sendo muito procurado, né? Muito procurado. É o carro base da Fiat que tá estourando. O pessoal realmente tá procurando. Uno Vivace modelo 2013. Certo. A vista a partir de R$ 25,990 ou entrada e parcela de R$ 519. Lembrando, essa entrada você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Agora, vamos chegar aqui num carro que não tá fácil de encontrar em qualquer parte não. Mas eles têm aqui pra você ideia. Temos um tá fácil porque foi o carro usado pelo Papa. É isso. Ficou famoso. Então é o carro abençoado. Tá certo. Vamos lá. Ideia 2011. A vista a partir de R$ 33,490. Ótimo. Quer financiar? Venha pra cá negociar. Agora é o seguinte. Já quer aprovar o seu cadastro? Já liga pra cá, Valdir. Vamos passar o telefone? Vamos lá. Vai adiantando. 21 27 49 00. É isso mesmo. Um dos nossos vendedores se atende e já faz o seu cadastro. Maravilha. Vamos rodar porque tem mais ofertaça pra você. O que você preparou pra gente? Voyage? Olha, temos o Voyage Emotion 2012 à vista a partir de R$ 29,990. Esse 1.6. Maravilhoso esse carro, né? Maravilhoso. É aquele carro que a Volkswagen tá lançando, já automatizado. Então assim, tecnologia de ponta. Maravilha. O preço tá excelente. Vamos girar, Zé? Pode dar um giro aqui pra gente chegar no Sandero. Outro carro 2012. Novo. Novo. 1.6. Excelente relação custo-benefício. E essa cor tá linda, hein? A vista a partir de R$ 28,490. Preço como esse no mercado não tem. Olha lá, ele tá garantindo pra você que é financiar todas as facilidades aqui. Sim, eles aceitam ser usado como parte de pagamento. O importante é vir pra loja e saber que você vai sair com um carro novo. Vou pra chamar de novo mesmo. Pátio. Tem 2012, 2013, alguns veículos com garantia de fábrica, como nós já falamos. Agora, essa pessoa quer um utilitário, Valdir? Tem utilitário também. Certo. Vamos lá. Nova Saveiro 2013, motor 1.6. A vista a partir de R$ 28,990. Lembrando que nós estamos na Teodoreto de Almeida Camargo, atrás da Lagoa, próximo ao Colégio de São José e com um pátio com um estoque de 250 carros. Aqui, pra você conferir de pertinho mesmo, tá? Então você vem, conversa com o pessoal, faça a sua proposta e saiba que você vai sair com um carro novo. Com certeza. Pra quem quer ligar, telefone de novo. 21 27 49 00. Não tem como errar. Atrás da Lagoa do Taquarau tem Localiza Seminovos. Passa aqui. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então clique aqui, navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Agora nós estamos aqui na Neri Veículos e hoje na loja aqui de Hortolândia que atende toda a região, Neri. Com certeza. Pra você que é aqui de Hortolândia, a região aqui em Nova Odessa, Sumaré, Monte Maior. Você que já conhece a nossa loja, sabe que a gente trabalha com carro de qualidade. Exatamente. Se você não conhece, vem conhecer a loja, tomar um café, falar com nossos vendedores aqui. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Você quer comprar carro zero? Também eu vendo zero de todas as marcas e modelos e faço um negócio bom pra você porque eu te pago melhor do que a concessionária no seu usado. Entendeu, né? E lembrando que tem a loja de Hortolândia e também de Campinas. Preparou ofertas boas hoje pra cá? Tem umas ofertas campeã aqui pro pessoal de Hortolândia, região, mesmo de Campinas também, de todo lugar. Que pode vir pra cá pra conferir. Quem estiver assistindo o nosso programa. É isso aí. Vamos começar então? Vamos falar desse Honda Fit 2004. Completinho, maravilhoso esse carro. De R$ 22,990 por R$ 19,990. Legal. O cliente vai dar uma entrada e vai pagar R$ 48,00 de R$ 5,69. Entrada pequenininha, como ele já falou, pode ser o seu veículo usado. Aqui ao lado, vamos lá? Gol G5 2011, muito bonito esse carro. Tem direção, vidro e trava. Carro maravilhoso. O cliente vai dar uma entrada nesse carro e vai pagar R$ 48,00 de R$ 5,95. Esse é aquele que você me falou que é o único dono? Único dono, sem detalhe esse carro. Pode vir, o carro é maravilhoso. Tá maravilhoso mesmo. E pra quem quer conferir todo o estoque, tem o site também, né? Site também, nereveículos.com.br. Ou liga também no telefone de Hortolândia, 38332463. Quer ligar em Campinas? 3227-9907. Você que não conhece a loja de Hortolândia, fica na Avenida Emancipação, que é a avenida principal de Hortolândia. É isso aí. Em frente à Magnete Amarela, é muito fácil. É fácil de encontrar. Nós viemos de Campinas pra cá, facinho mesmo. Já vamos pra mais uma oferta? Vou falar de um Corza Millenium 2002. Você quer comprar um carrinho barato? Tá aí. Corza 2002, quatro portas Millenium, carro bom, com ar-condicionado. Olha o preço desse carro, só R$ 12,990. Ótimo. O cliente que é financiar, vai dar uma entradinha? 48 parcelas de R$ 38,99. R$ 38,99. Tem parcelinha. Pequenininha, pequenininha mesmo aqui também pra você. Ao lado já tem mais uma oferta, né? Tem, com certeza. Você quer financiar sem entrada também? Vem pra cá que a gente também tem carro sem entrada pra você. Tem carro mais novos, ou os carros mais velhos, todos com qualidade. A gente financia sem entrada também. Entendeu o recado, né? Não pode dar entrada. Com a certeza do melhor negócio, garantimos o melhor negócio aqui. Pronto, garantiu. Falou tudo. Vamos lá pra próxima oferta agora. Longa Expressão 2008 1.0 Flex, completo, único dono. Opa. Baixa quilometragem, revisado esse carro, completinho. Ó, foi marcado aqui R$ 19,990. Vou tirar mais mil. Opa. R$ 18,990. Quer financiar? Vai dar uma entradinha, vai pagar R$ 48,00 de R$ 48,99. Esse vai vender rapidinho. Então venha conferir de perto aqui na loja de Ocolândia. Lembrando que tem loja também em Campinas e que você confere tudo no site. Nerivehículos.com.br. Ali ao lado já tem mais uma oferta. Vectra Elegance 2007, único dono, maravilhoso esse carro, sem detalhe, completíssimo, não tem detalhe. Baixa quilometragem, esse carro o cliente vai dar uma entrada nele e vai pagar parcela de R$ 690,00. Legal, tá bacana. E quando ele fala pequena entrada, é pequena entrada mesmo, tá? Agora, quero lembrar que aqui também tem utilitário. Também, tem uma Saveiro Cross, Saveiro Cross 2012, único dono. Vou te dizer, tá linda, tá linda. É maravilhosa, baixa quilometragem. Ela tem couro, tem milha, tem roda, é a mais completa, é BHBS. Top, né? Top. De R$ 41,900,00 eu vou fazer nessa Saveiro, vou fazer um preço pra vender. Agora? R$ 38,990,00. Não vai achar igual, não vai achar igual. E dá pra financiar também se o cliente quiser. O cliente quer financiar também, vai dar uma entrada, vai pagar R$ 48,00 de R$ 8,95. Ótimo, venha pra cá fazer a sua proposta. Lembrando, seu veículo usado pode ser a entrada, tem facilidade na entrada também. E aí a pessoa fala assim, mas eu quero vender o meu carro. Eu compro também. Quer consignar? Também faço consignação. Nelly Veículos tem 18 anos de tradição, tem duas lojas. Campinas, Hortolândia, sede própria, tem seguro nas duas lojas. Ou seja, trouxe seu carro, tirei nota de consignação, você pode dormir tranquilo, seu carro tá segurado. Vendeu pelo melhor preço do mercado? Assinou o DUT pra mim? A TED tá na sua conta. Ó, que maravilha. Pronto. É a pessoa que faz o cadastro por telefone, pode? Por telefone também, entra no telefone de Hortolândia 383-324-63, Campinas ou 3227-9907. Ou entra no nosso site pra ver os estoques, estão com as fotos, tudo maravilhosas. neriveículos.com.br Nós só falamos uma vez, mas vamos repetir o endereço aqui de Hortolândia. Hortolândia, presidente de Tancredo Neves, 507, esquina com a Avenida da Emancipação, em frente à Magnete Amarela. O telefone é 383-324-63. Em Campinas, o endereço? Avenida Senador Antônio Lacerda Franco, 52, telefone 3227-9907. Entra no site, vê as ofertas, vê os nossos carros e vem tomar um café, que a gente vai fazer o melhor negócio que você tem. Vem! Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero o Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão Botini! Então clique aqui, navega em clicarseminovos.com.br Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini? Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br Hoje eu cheguei aqui na Fórmula Veículos e percebi, André, que você renovou o pátio, recebeu carros novos. Muito, muito oferta, imbatível, porque a gente vendeu, a maioria dos nossos carros foram vendidos. Legal. Na promoção Bola Branca, que é sucesso hoje, tá? Então explica essa promoção para quem ainda não conhece. Bola Branca é carro com até 5 mil reais de desconto, preço para revendedor, para você ter ideia. Está vindo revendedor bater aqui na minha porta para comprar carro, eu falo, não, 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 não. É para cliente, para cliente final, para você, merece o desconto. É isso aí, quer entender o que é um descontão? Já vamos começar aqui com o Peugeot. Vamos começar com o Peugeot Sensacion aí, 2008, o carro é flex, ele está maravilhoso. Olha o preço desse carro, de R$18,990, eu vou fazer ele a R$14,990. Bom demais o desconto, vamos financiar? Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$359,00, que é a parcela de moto isso daí. R$359,00 na parcela e você já leva o seu Peugeot. O que mais que você preparou? Bola Branca mais longe? Sarah Picasso Exclusive 2008, 1.6 Flex, banco de couro, o carro é completo, é top. Esse carro, eu vou fazer ela de R$30,990 por R$24,990. Como é que é? R$24,990? Uma Picasso 2008. Que descontão, hein? Isso aqui é Bola Branca? Isso é Bola Branca, esse é o verdadeiro desconto de mercado hoje, que você chega aqui e o carro está aqui, eu tenho o carro para te atender. Legal, vamos financiar, Picasso? Uma pequena entrada e 48 parcelas de R$539,00 nessa Sarah Picasso. Certo, então vamos continuar. Vamos começar com o Fiesta aqui também, ó. 2009, ele é completo esse carro, é motor 1.0. Certo. Esse carro de R$25,990, eu vou fazer, olha o preço dele, R$29,90. R$5.000,00 de desconto por um Fiesta com uma pequena entrada e 48 parcelas de R$449,00 para esse Fiesta. Estou gostando das parcelinhas, são legais. Com certeza. Agora, é o seguinte, a pessoa tem um carro usado, tem uma moto, pode dar como parte de pagamento? Como parte de pagamento, muito bem avaliado o seu carro na troca. Vou pagar muito bem na troca, isso eu tenho certeza. E você tem um site também para quem quer conferir todo o toque? Vamos lá, auto.com.br, é o nosso site, o nosso endereço é Rua Domício Pacheco Silva, número 565, a loja fica no Campos Elíseo, no nosso telefone. 19 32 96 21 32. É, mas não terminou não, vamos girar aqui pelo pátio. Vamos lá, vamos lá, olha. 1.8 flex, isso daqui é raridade no mercado hoje. Ele é um Corsa Hatch 2005. Eu vou fazer esse carro de R$24,90 por R$17,990. Que show! Você vai dar uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$439,00. Quanto? R$439,00. Ele deu uma pensada, vocês perceberam que ele deu uma paradinha. Não, porque eu estava viajando para ver se estava certo, porque eu acho que está muito barato esse carro. Está barato de verdade. Foi você que fez? Foi eu que fiz. Entendeu, né? Vim a negociar com ele. Vamos lá? Vamos para esse Uno Vivace 2012. Opa, novo. Completo. Pneu zero, carro maravilhoso. Carro perfeito para você pegar e sair usando, como se você estivesse indo na concessionária e comprar um carro zero. Está conservadíssimo mesmo. Muito conservado 2012. Certo. E R$29,990 por R$26,990. Você vai dar uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$629,00. Para levar um carro que está novo, vale a pena. Vim para a loja negociar. Vamos lá? Vamos para cá, vamos lá. O que mais que você tem? Bola branca. Eu quero ir mostrar um minuto esse carro aqui, que eu vou ter mais unidades dele, que é um J3. Esse carro, ele simplesmente é 2013. Presta atenção no preço desse carro. No mercado hoje, eu olhei o anúncio dele. O mais barato é R$33,900. Certo. Eu vou vender o meu a R$27,990. Lembrando que ele está com garantia de fábrica. Garantia de fábrica. Legal, Jorge. E olha, ele detalhe, tá? Com 10 mil quilômetros. Maravilha, maravilha. Já vamos fechar no C3, é isso? Vamos fechar no C3 ali. C3 2009, 1.4 GLX completo, com rodas. O carro está simplesmente maravilhoso. Esse carro de R$25,990, eu vou vender ele a R$23,990. Um achado. E vamos fazer parcelinha? Vamos fazer parcelinha de R$559,00 nesse carro com uma pequena entrada? Fechou. Vamos pedir o telefone para a pessoa já ligar para cá. Ligue, faça seu cadastro. Ficha aprovada, eu vou te buscar na sua casa. Legal. Telefone 1932962132. No nosso site, é o formulaauto.com.br. O endereço é Rua Domício Pacheco Silva, número 565, Jardim Campos Elíseos. Ligue, acesse nosso site. Veja nossas ofertas. Eu vou te buscar na sua casa. Ficha aprovada em meia hora aqui na loja. Maravilha. O mais importante, venha para a loja. Já ouviu falar do portal procuroseuimóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário. Sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E o seu anúncio ainda sai na TV. Para comprar, para vender, para alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio. Chegando na sua telinha, vilarealveículos.com.br, portalautoshop.com. Todo dia é dia de comprar o carro barato, mas com qualidade que a Vila Real com certeza vai lhe oferecer. Cameramã, vamos de preço? Vamos lá então. Chegando nessa EcoSport XLT, completinha, mais bancos em couro, rodas de liga, de R$ 27,900,00, meu cameraman. Vamos começar dizendo o seguinte. Como disse o meu amigo Coveiro ontem, ele não quer saber quem morreu, ele quer enterrar. Você acredita nisso, cameraman? Esse é meu amigo Coveiro. Não aguenta, bebe leite por R$ 21,990,00, cameraman. R$ 6,00 de desconto, R$ 6,00 de desconto. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Já vamos chegar nesse C4 aqui, cameraman? Esse é um GLX 1.6. Completinho o carro, tem 15 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 799,00. Vamos falar o preço à vista, cameraman? De R$ 42,00, R$ 43,00 por R$ 39,900. Já mostra aquele Toyota mecânico, cameraman? Toyota 2008, maravilhoso mecânico. De R$ 37,00, R$ 36,00 por R$ 33,900. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Vamos mandar um popular, cameraman? Vem comigo. Esse popularzinho aqui, cameraman? Esse é um palinho 2008, duas portas, completo. Ar e direção, vidros e trabas e rodas de liga. De R$ 19,900. Vem, cameraman? Por R$ 16,900. R$ 16,900. Entrada parcelinhas de R$ 399,00. Está procurando central automático. É um S com kit multimídia. Entrada parcelinhas de R$ 799,00. Adentro da loja, cameraman? Vem comigo. Só carro bonito, hein? Peugeot. Rete. SR. Coisa linda. Quatro portas. Estado de zero. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Camilamim, quando eu falo do mais simples ao mais sofisticado, Ford Fusion. Vamos perder um tempinho na barca aqui, hein? Que espaçonave, hein? 2011. 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. Eu duvido. Você duvida? Você vai vir pra cá. Você vai vir pra cá. Eu vou pegar o telefone do proprietário anterior. Só assim você pode ter certeza disso. Liga pro proprietário e pergunta. O senhor tinha um Fusion, a senhora, a dona Sônia? Tinha um Fusion 2011, que nós vendemos zero. A Vila Real vendeu zero pra ela. Comprou um 2013. Comprou uma aeronave. Está aqui com 20 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 1.299,00. Pesquisa na web. Vai ver as qualidades e passa pra conferir. Vem comigo, meu Camilamim. Vamos mostrar essa Phaser 2012. Passa pra conferir. Mais barato que o preço da web. Só pra você entender. Mais barato que o preço da web. Vem pra cá. Fox 2008. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Continua adentrando a loja, Camilamim. Vem chegando aqui. Meriva 2010. De R$ 33,00, R$ 34,00. Vai, R$ 32,00 é barato. R$ 29,900. É uma Max. Completinha. Entrada parcelinhas de R$ 699,00. Uma mandada mais simples, mais sofisticada. Corcinha 96. Esse é ponto 6. Tem ar, direção. Sedã. De R$ 10,990. De R$ 10,990. Por R$ 7,990. R$ 7,990. Qual que é a entradinha aqui? Paga o TC por fora, aquela taxa de abertura de cadastro. 48 parcelas de R$ 389,00. É isso aí. Vem comigo, meu Camilamim. VilaRealVeículos.com.br. Vamos falar desse Prisma? Prisma 1.4 2009. Completinho. Entrada parcelinhas de R$ 499,00. Versalão, Camilamim. Anunciamos semana passada por R$ 349,00 de parcelo. Ok? É completo com ar e direção. Não vendeu. Para esta semana, paga o TC por fora. R$ 289,00. R$ 289,00. Não quero dar nada de entrada. Vem para cá. R$ 349,00. Então não dá nada. Nada, 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 nada. Vem, Camilamim. Anda, neném, para ganhar tem-tem. E vamos combinar o seguinte. Você é de fora? Gostou de alguma oferta? Pode sair da sua cidade. Ah, eu saí com a minha esposa e meu filho. Vem para cá. Presta atenção. Vem para a rodoviária. Chegou na rodoviária, pega um táxi e fala para o... Xerri, Xerri, quero ir para a Vila Real veículo. Você vai montar no táxi. Liga o ar aí, meu irmão. Liga o ar que a Vila Real está pagando. Pega a notinha, pega a notinha do ônibus. O cara vem de Piracicaba. Pega a notinha. Fechou o negócio? Vou reembolsar tudo. Detalhe, se vier de manhã, detalhe, eu vou... Na hora do almoço, eu vou levar para a churrascaria. É. Vai vir a esposa, o marido, duas, três crianças. Não tem problema. Vai para a churrascaria por minha conta. Ah, meu irmão. Você não vai sair daí, não. Dá pernada. Vem para cá. Vai comprar, né? Lógico. Pelo amor de Deus. Todo mundo que sair daí e não comprar, como é que eu faço? Vou ter que meter a minha tranca, né? O fuzil R15. Está louco? Eu não. Cameraman, mostra esse Palio 2010 1.4. É lindo. Entrada parcelinhas de R$ 699. Mostra esse Fiesta 2009 Classic. Coisa linda, Cameraman. Completinho. Entrada parcelinhas de R$ 599. Tem algum carrinho sem entrada? Tem 300 unidades no parte. Com entrada, sem entrada, carrinho R$ 4,990. Meu amigo, a gente não quer saber quem morre. A gente quer chorar. Não aguenta, bebe leite. Ah, está quente, bebe gelado. Ah, gosta de groselha. Do jeito que você quiser. Vida ganhar o veículos.com.br. Já já tem mais oferta para você. Não saia daí. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clica aqui, navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade. Todas as marcas. As melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Aqui na UpVeículos, você não tem simplesmente uma venda diferenciada. Você tem uma consultoria para tirar todas as dúvidas, saber o negócio às claras, né, Renata? Com certeza. É isso aí. Agora, eu sei que você vende bastante também. Você tem aumentado o estoque. Duplicamos o estoque. Entendeu? Não quer dizer que você tem muito mais opções aqui. Você vai encontrar aquele carro que atinge as suas necessidades e preço bom sempre. Exatamente. Esse é o lema da UpVe. O melhor preço do mercado e a melhor avaliação na sua troca também do usado. Isso é importantíssimo. Então, vamos começar? Vamos começar o começo de mês. Então, vamos com ofertas para arrebentar a boca do balão. É isso mesmo. Como diz o Léo. É isso aí. Vamos lá. Uma Zafira Expression 2010 automática, sete lugares. O carro está impecável, Cátia. Certo. Pequena entrada, 48 vezes, de R$ 7,99. Legal. Olha que linda essa Zafira. Sete lugares. Ela está conservadíssima. Novíssima. Vim conferir o carro de perto mesmo. Vim tomar um café aqui com o pessoal. Como você já falou, o semi novo, carro usado da pessoa, vale como parte de pagamento. Com certeza. Se não tiver semi novo, Renato, eu quero financiar, quero dar uma entrada no cartão. Pega. Pegamos a entrada no cartão. Aqui é o cliente que manda e acabou. Facilidade total. Facilidade total, exatamente. É isso aí. Agora, nesse carro, você falou que vai dar um descompasso que ninguém tem. Descompasso. Deu a louca no dono da loja, hein? Isso aí. Essa é uma Action Sport 2011 automática. Vamos fazer esse carro. Olha o preço. De R$ 73 mil, a tabela FIP, por R$ 64,990. Única dona. Opa. O carro está com 50 mil quilômetros a diesel, 4x4. O carro está impecável, Kátia. Olha, tem dúvidas. Quer saber se é um bom negócio? Venha para cá. Vamos fazer o seguinte? Nessa daqui, o cliente pode até dar uma volta. Pode dar uma volta, pode levar no mecânico. Ela é uma Action Sport importada, só que é toda a mecânica da Mercedes. É bom lembrar, tá? Então, é um carro a toda prova que não vai ter dúvida para o cliente. Ele vai comprar mesmo. Com 50 mil quilômetros um veículo a diesel. Pois é. E ele está dando um descontarço, meu amigo. Descontarço, exatamente. Agora, se eu quiser fazer sem entrada, aqui também posso? Celta 2012, quatro portas. Olha que lindo. Único dono, com 50 mil quilômetros. O carro está impecável. Zero de entrada, 48 vezes de 599. Sim. Anda a pé, quem quer. Exatamente. Não precisa dar nada de entrada, meu amigo. E a parcelinha ficou legal, tá? Ficou bacana. Agora, vem chegando porque não terminou, não. Se você quiser conferir todo o estoque, tem o site também, né? Tampveículos.com.br ou pelo telefone 2512-6565. Já pode ligar e aprovar o seu cadastro, viu? Liga agora. Vamos para mais ofertas? Vamos lá. Olha esse Voyage. Para quem quer um carro sedã, carro econômico, no motor 1.6. Legal. É um carro forte e econômico, né? Exatamente. Ele é o Comfort Line, vem com seta no retrovisor, rodas 15, retrovisor elétrico. O carro é impecável. Charmoso, né? Charmoso, baixo KM, 2011, tá? Certo. Pequena entrada, 48 vezes, de 649. Legal. Venha conferir de pertinho. Estou chamando mesmo para que você venha para cá. Liga, aprova o seu cadastro para o telefone. Fala, Renato, reserve esse carro para mim. Ele reserva mesmo. Na hora, com certeza. É isso. Não perdemos tempo, hein? Ótimo. Vamos lá. Vamos de mais oferta. Sandero 1.6. Esse é um carro que é difícil de achar. Ele é 2010, único dono. Um airbag EBS. Ótimo. Pequena entrada, 48 vezes, de 559. Lembrando, essa pequena entrada, ele facilita para você no cartão. É vir para cá, fazer a sua proposta. Fala assim, eu quero levar um carro novo. Vai sair de carro novo. Com certeza. Agora, mais um carro que é a parcelinha que cabe no bolso. Prisma 2009 1.4, motor Econoflex. Legal. Pequena entrada, 48 vezes, de 4,49. Olha, a parcela está muito legal. E Prisma vende, é carro para a família mesmo, né? Exatamente. Aquele aqui que é um sedã compacto, não tem uma garagem muito espaçosa, mas não pode ser um carro hatch. Leva um Prisma que vai caber, com certeza. Ó, que bacana. Já vamos para mais uma ofertaça? Fiesta, olha a cor desse, olha que lindo esse vermelho. Tá lindo. Fiesta Hatch 2009 1.0 Class, completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. Certo. Pequena entrada, 48 vezes, de 4,99. Ó, a parcelinha legal você está mandando hoje, hein? Não, só parcela boa. Parcelinha legal. Começo de mês, carros periciados. Ótimo. Ou seja, 2512-6565, liga para a gente, o upveículos.com.br. Você vai achar o seu carro, com certeza. Com certeza. E olha, eles garantem a qualidade. Você estava falando de perícia, porque realmente, vocês só colocam no pátio os carros que tem uma qualidade excelente. Agora, para quem não quer financiar, quer ter o dinheirinho guardado debaixo do colchão. Olha esse Fiesta GL 1.0, 4 portas, com travas elétricas. Esse carro, vamos fazer de 12,490, que é a tabela FIP, tá? Por 9,490. Olha só. Olha que lindo esse Fiesta. Show de bola, 9? 9,490. Ó, é oportunidade, ó, eu vou repetir a sua frase. Só não anda de carro quem não quer. Anda a pé quem quer. É, anda a pé quem quer. É isso mesmo. Exatamente. Vem para o Upveículos, não perca tempo. É isso aí. Já vamos falar o telefone de novo? 19 25 12 65 65 ou upveículos.com.br. Rua da Abolição, 406 Ponte Preta, Campinas. Fácil de encontrar, lógico. Ou também pelo clicarseminovos.com. Seguinte, eles querem vender e estão fazendo negócios excelentes. Você tem que vir para cá. Vem para cá, não perca tempo. É isso aí, Upveículos. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clique aqui, ó. Navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade. Todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Você já conhece a dois veículos? Olha, eles têm duas lojas aqui em Campinas. Vocês já vão passar o endereço dessa loja, Edson? Essa loja, Avenida Mirandópolis, 361 Campinas, São Paulo. É isso aí. Vila Pompeia, tá? Tá. É fácil de encontrar. Já quer ligar para cá para aprovar o seu cadastro? Pode. Pode, liga. Os consultores vão colher o seu cadastro, vão fazer a liberação de crédito. Você vem já para buscar o seu veículo. Ótimo. Agora é o seguinte, eu sei que você preparou muito preço bom, tem que fazer uma lista legal, pesquisa preço. Mas antes, você tocou no assunto dos consultores. Eu sei que você gosta de falar do seu atendimento aqui também, porque o pessoal é preparado, né? É preparado. A gente cobra atendimento a você com muito carinho. É, não é à toa que eles recebem muitas pessoas que vêm pelo nosso programa. Então pode vir e falar assim, eu assisti o Portal Auto Shop, eu quero desconto, eu quero bom atendimento, eu quero sair com um carro legal. Vamos começar com parcela bacana? Vamos começar. Aqui com o Prisma? Exatamente, é um Prisma Max 1.4, com direção hidráulica 2011, super conservado. Ótimo. Vamos lá, o que você vai fazer de bom nele? Eu vou anunciar uma entrada pequena, pequena entrada E48 de 579. Ótimo. 579. Por um Prisma ano 2011. Então começamos muito bem. Já quero dizer o seguinte, para quem precisa conferir todo o estoque, quer escolher com calma, tem o site. Tem o site, entra no meu site, www.grupoadoisveículos.com.br. É isso aí. Nosso telefone é 19-3227-8600, Avenida Mirandópolis, 361 Campinas, São Paulo. Reforçando, grupoadoisveículos.com.br. Isso, e tem o telefone que você pode ligar a hora que você quiser. Olha só. 19-7801-1285. Lembrando que eles atendem toda a região, tá? Já vamos para mais uma oferta aqui, o Fit? Honda Fit LX 1.4, carro super conservado. Vale a pena vir conferir. E uma entradinha e parcela de 599. Ele está completo mesmo? Completo, com ar, direção, vidro, trava. É só abastecer e viajar. Certo. Lembrando que essa entrada pode ser facilitada, pode ser o seu carro usado. Já vamos falar aqui do Classic? Correto. O Classic 2011. Oferta super especial para essa semana. Manda. Uma entradinha e parcela de 499. Parcelinha de 499. Então já quero falar do Palio aqui. Um Palio Celebration 2009. Este é ofertaça, vamos dizer. É, então vai dar briga. Vai dar briga. Vai dar briga, é esse? Se você não chegar primeiro, você não compra. Então vamos lá. Entrada e parcela de 409. 409 reais de parcelinha? Só 409. Ótimo. Lembrando, mais uma vez, a entrada pode ser o seu carro usado. Você faz uma avaliação legal aqui, né? Faço uma avaliação correta, justa, no seu carro usado. Só vim com ele, eu vou ver. Vou analisar junto com você o preço do seu carro. Entendeu, né? Já vamos falar aqui de Meriva para a família? Uma Meriva super completa, 1.4. É um carro para a sua família viajar e só vir conferir. Completo? Completíssimo. Vamos lá. Meriva 2010, Max 1.4, entrada e 48 de 739. Eu sei que você está fazendo uma entrada pequenininha, mas de repente, se a pessoa puder dar uma entrada maior, as parcelinhas ficam menores. Já sabe como é que é, né? Venha negociar. Vamos para mais uma oferta? Exatamente. Uma ideia ELX 2009, completinha também. Ótimo. Super conservada. Entradinha, uma entrada pequena, parcela de 679. Você falou que essa acabou de entrar no seu par, que vai vender logo, hein? Acabou de entrar. Falar nisso, eu vou até falar para você, meu... Telespectador. Telespectador, exatamente. Saiu. Se você tem o seu carro usado, eu estou falando uma entrada aqui pequena. Mas, às vezes, você tem o seu carro usado. Vamos aumentar essa entrada, vai diminuir o valor da parcela. Mas, Edson, está 48, eu quero fazer em 24, perfeito. Quero fazer em 12, perfeito. Quero fazer em 3, vamos fazer. Quero fazer em uma, vamos fazer. Quero fazer no cartão, vamos sentar e vamos conversar. Entendeu? Traga a sua proposta. Quanto você pode pagar por mês? É isso mesmo, né? Olha a última oferta aqui, ó. Um símbolo 2010, completinho. Carro super especial para a família, tá? Ótimo. Não perca essa oferta. É um símbolo com entrada e parcela de 5, 4, 9. Também são 48 parcelas. Estamos falando tudo em 48, tá? Certo. Para quem ainda não anotou o telefone, vamos repetir? 19-3227-8600. O site? www.grupoadoisveículos.com.br. E mais uma vez o endereço para a gente? Avenida Mirandópolis, 361 Vila Pompeia, Campinas. Venha, conheça a dois veículos.